Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo de LOL caseira, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou abrir uma LOL Pets, aquelas que vem bichinhos super fofinhos. Se você ainda não viu o meu primeiro vídeo que eu abri uma LOL caseira da série Litterrara, é esse aqui que está aparecendo, pra depois desse aqui acabar você corre lá pra assistir, hein? Que tá muito legal e muito divertido. E se vocês querem que eu continue abrindo LOL caseira aqui no canal, vocês tem que deixar pelo menos 4 mil likes. Vamos lá, hein galerinha, já mete o dedão aí no botão gostei. Quer conferir tudinho? Vem comigo! Minha LOL Pets tem 7 surpresinhas aqui dentro. E olha só que fofa, gente! Olha só o zíper! Então, vamos abrir! Primeiro zíper! Tchan, 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 tchan! Aqui está a pista! Olha só, galerinha, é um ossinho e uma vasilhinha de ração. O que será que isso significa? Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Segundo zíper, Nicky! Vamos lá! A próxima surpresa são os adesivinhos dizendo o que seu pet pode fazer. Olha que fofinho! Ele pode mudar de cor, cuspir, chorar ou fazer pipi! Próximo zíper! Vamos lá, que eu estou ansiosa para saber qual é o nosso pet! Que bola mais linda! Ela é um rosa escuro, né, Nicky? Aham! Muito fofinha! Então, vamos abrir agora para ver o que tem aí dentro. Abre com cuidado, porque ela está bem pesada! Tá mesmo! Olha só, que coisa linda! Mostra aqui, Nicky! Olha, gente! Aqui tem uma surpresinha. Olha que fofura! Ela tem um monte de pegadinhas de animais. Essa outra surpresinha é listrada. E aqui dentro da bolinha tem uma proteção, porque aqui dentro tem a areinha com outras surpresinhas. Ai, que fofura! Vamos então primeiro abrir um acessório, Nicky. Tá bom! Vamos ver esse aqui. Que fofura! Ficou muito lindo! O que será? Olha, que fofo! Uma pazinha, gente! Que lindeza! Essa pazinha serve para pegar o totôzinho do seu pet. Mas a gente também vai usar depois para cavucar areinha e achar surpresas, né, Nicole? Aham! Vamos abrir aqui o nosso pet. Para ver qual que é. Eu já estou desconfiada. Eu acho que é um cachorrinho. E vocês? Eu também estou desconfiada. Vamos lá ver. Ai, olha que fofo! Que coisa mais linda, gente! Olha que cachorrinho mais fofo! Ele é todo marronzinho com a coleirinha rosa. Agora nós vamos mostrar o que tem aqui dentro da areinha. Coloca aqui bem pertinho, Niki, para o pessoal ver. Olha! Parece que está bem escondidinho! Olha que areia mais linda! A areinha rosa também, da cor da bolinha. Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos cavucar, Niki? Niki já quer ir logo com a mão, né, Niki? Tem alguma coisa branca. O que será é isso aí? Opa! Pode tirar, Niki. O que estiver aparecendo aí, você vai tirando para mostrar. Tem duas surpresas. Nossa Senhora! Olha o tamanho desse osso! Vai dar para alimentar esse cachorrinho um mês. O tamanho desse osso aí, né, Niki? Vamos lá, Niki, ver o que tem mais aí dentro. O que mais que apareceu? Aqui, uma vasilhinha. Uma vasilhinha onde o nosso pet pode comer, tomar água. Olha que fofinha! Tem mais alguma surpresa aí dentro, Niki? Deixa eu ver... Provavelmente não. Eu acho que tem, hein? Tem? Tem. Tem alguma coisa dura por aqui? Olha, gente. Essa areia que tem aqui dentro é uma areia cinética. Olha só que legal. É muito gostosa. E olha o que eu achei. Um óculos! Para colocar no nosso petzinho e ele vai ficar ainda mais charmoso. Olha que fofurinha que o nosso pet ficou, né, Niki? Aham. Eu amei ele. Eu também. Coloquem aí nos comentários qual nome vocês querem que a gente dê para ele. Galerinha, nosso pet não tem habilidade. Por isso que tem um X aqui no meio. E também é por isso que ele não veio com mamadeira. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o meu petzinho. E lembrando que esse vídeo vai ter meta de likes, hein? Para eu poder abrir mais bolsas caseiras aqui no canal. Então já capricha aí no gostei. Tchau! Um super beijo no coração de cada um de vocês. Mua! 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 Mua!